do Estado. Vem comigo na informação, olha só, a notícia que chega pra gente agora é ao vivo, a Morgana Fernandes tá posicionando pra entrar ao vivo comigo aqui no SCC Meio Dia, porque tem uma invasão, uma invasão na Guarda do Cubatão, é palhoça. Guarda do Cubatão, um prédio foi invadido, é isso mesmo? Já já a Morgana tá comigo ao vivo aqui pra contar todos os detalhes direto do local desta invasão. Porque agora tem SBT Comunidade e o SBT Comunidade de agora é direto da região oeste do Estado. Porque a gente aqui, Maristela, recebeu a reclamação de moradores de que lixo estaria sendo colocado em um terreno baldio. É, restos de entulho, tudo lá no bairro Pinheirinho e Chapecó. E essa situação tem chamado a atenção por causa do aumento nos casos de dengue no município. O repórter Felipe Bastos, ele foi até o local conferir e vai trazer mais informações. E o SCC Meio Dia, desta segunda-feira, veio até o bairro Pinheirinho mostrar algumas reclamações aqui no bairro da comunidade. E uma delas é esse terreno baldio aqui, como a gente pode ver nas imagens do Felipe Silveira. O terreno, ele tá fechado, mas ele tá praticamente aí abandonado. Muito entulho, na verdade, né? O pessoal deposita muito lixo aqui, o que de certa forma acaba atrapalhando os moradores, inclusive por toda essa questão da dengue. Já que o município de Chapecó segue infestado aí pelo mosquito Aedes aegypti. Ali também, Felipe, a gente pode mostrar que tem bastante pedaços de madeira, também entulhos mesmo, né? Além de galhos, de árvores, que as pessoas vêm até aqui e acabam depositando o lixo nesse terreno baldio. Nós vamos conversar com a Janice, ela que mora aqui no bairro Pinheirinho há um bom tempo já. Mora bem em frente, inclusive, a esse terreno baldio. Janice, explica um pouquinho pra gente. Os próprios moradores acabam colocando, de certa forma, o lixo ali, né? É, sinceramente, a gente corta uma grama, coloca ali, mas até tem um vizinho meu, que mora aqui na frente, que pegou dengue agora, soube essa semana. Mas ele tá bom, bem, ele tá com quase 80 anos ali, ele tá graças a Deus. Mas essa questão de depositar o lixo ali não é uma decisão muito certa, ainda mais por causa da questão da dengue, né? Não, não é certo, né? Mas não tem outro lugar, a rua é pequena também. E tem que ter, né, um lugar certo pra... Eu tenho um monte de coisa pra entulho, eles querem que a gente coloque ali na frente pra pegar, mas eles... Qual é que eu vou pegar e tirar dali sozinha? Eu tenho, somos seis, cinco mulheres aqui. Eu e mais minha mãe e duas filhas e uma netinha, e a minha filha tá grávida. Acaba sendo, é... Dificulta um pouco, né, Janice? Dificulta, porque pra frio e tudo só querem... Antes de vir buscar ali dentro, não, eles querem tudo aqui fora. Mas nós não podemos, né? E aí, como tu tem os entulhos, acaba não conseguindo colocar no lugar específico, acaba colocando no terreno mesmo. Os móveis, né, os móveis mais antigos, tão tudo ali, ó, naquela pecinha, entulhada ali. Tem até o sofá ali, ó. Outra reivindicação de vocês também aqui é a questão do asfalto, né, Janice? Tu mora um bom tempo aqui também e precisa desse asfalto também. Precisamos, por quê? Porque a rua é muito estreita, se for por isso, por dar um pedaço, eu dou. Porque a coisa que é melhor seria um asfalto, né? Aí limpava até melhor a rua. Tá certo, então. Obrigada, Janice. A gente mostrando um pouco das reclamações dos moradores aqui também com o pedido de asfalto. A gente vai tentar entrar em contato com a prefeitura para ver se tem alguma previsão do asfalto por aqui também. E a questão do lixo que está sendo depositado aqui nesse terreno baldio, no bairro Pinheirinho, em Chapecó. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia.